Vamos hoje aí para mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui preparando o alambique que eu ganhei, esse alambique aqui de 18 litros. E esse alambique ele veio com a saída aqui, com uma válvula aqui para tampar a saída, uma válvula aqui de entrada, ele tem aqui na lateral um espaço aqui onde eu posso colocar um termômetro, eu estou colocando um tampão aqui, mas breve, breve eu vou colocar um termômetro aí nessa parte do alambique. E a dúvida maior é em relação a essa junta aqui, essa junta que vai unir o alambique com o capitel. Alguns alambiques você consegue fechar ele sem usar junta, mas na maioria dos casos você tem que fazer uma junta. E aí gera uma dúvida grande, porque não é qualquer material que você pode colocar aqui, e dependendo do material que você use, para essa junta você pode contaminar a sua bebida. Então, como hoje eu estou preparando esse alambique, aí eu resolvi fazer esse vídeo rápido, para mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer aqui no caso. Eu tinha duas opções, de usar cortiça ou de usar papelão. Eu preferi usar papelão, porque a cortiça, você aí que tem um alambique, comprou um alambique, pode ser que não encontre a cortiça, então eu resolvi fazer de papelão para mostrar que é bem simples. Eu fiz aqui um molde de papelão, com uma folha de papel, para poder facilitar. Fiz com a folha normal, furei aqui, onde tem os parafusos, com a própria caneta. Isso aqui serviu de molde, para eu fazer esse outro molde aqui, de papelão. Você pode fazer ele com a cortiça, como eu disse, mas eu vou seguir aqui a linha de fazer esse molde aqui com papelão. Para você aí também, que ainda não tem alambique, eu quero dizer que esse aqui é o meu terceiro alambique. Eu comecei destilando em uma panela de pressão, depois comprei um alambique um pouco menor, de 8 litros, e agora adquirei esse alambique aqui, de 14 litros. Então eu vou deixar aí no card, para quem tem interesse em destilar, eu vou deixar aí o vídeo do meu primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi um vídeo falando sobre um alambique que eu tinha feito sobre a panela de pressão. Inclusive, fiz até no meu celular. E está lá, vai ficar aí no card do nosso vídeo, tá bom? Então está aqui, eu já fiz para adiantar um pouco o vídeo, é um vídeo curto. Não tem muito mistério, eu usei isso aqui de molde, cortei o papelão, fiz os fulhos aqui onde vai pegar os parafusos, e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui na direção bem certinha. Aqui dos parafusos, e vou ligar depois aqui, ó, o meu capitel. E vou usar os parafusos aqui. Eu vou fazer essa união toda aqui, e depois volto, mostrando aí para vocês como ficou. Tá? Essa junta que eu estou fazendo aqui de papelão, para poder botar esse alambique aqui em condições para a gente destilar. Ok? Então eu vou fazer essa, vou prender aqui, e já já volto. Então está aí, ó, coloquei os parafusos, coloquei a junta, apertei bem, pode ver que está bem, bem apertadinho. Acredito que não vai ter vazamento, mas nós vamos ver isso aí quando eu for fazer a limpeza, tá? Logo amanhã, ou depois de amanhã, eu devo estar fazendo um novo vídeo só para mostrar aí a limpeza desse alambique, e a gente fazer o teste dessa junta aqui. Ficou faltando um parafuso aqui, não achei. Vou colocar o parafuso amanhã e vou fazer, botar um teflon, né, fazer essas conexões aqui. O importante aqui nesse caso, é para onde vai ficar virado o capitel. Então, você presta bastante atenção, porque você pode apertar o... Se o teu alambique for parecido com esse meu aqui, capitel fixo, você vai colocar ele virado para um lado, apertar, e depois não vai casar lá no teu fogão. Então você já imagina antes de fazer esse aperto aqui. Tá bom? Isso aí foi só uma... Mais uma dica, né, que eu deixei aqui no canal, deixei... Estou deixando registrado aí. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez. Quero agradecer aí todo mundo do grupo, pessoal que comenta aí, que vem dando várias dicas aí para a gente ir melhorando ao longo do tempo aí o nosso canal. Já já está chegando um suporte aí para eu poder colocar a câmera, né, e o vídeo vai ficar mais paradinho aí. Hoje eu estou com a câmera aí, minha esposa aí está me ajudando nesse vídeo aí, tá? Um beijão aí para a esposa também. E é isso, gente. Quem aí não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, dá um like aí, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.